Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar os vídeos você receber a notificação. Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Teodora Tecidos. Pra quem me acompanha aí sabe que ela é parceira minha aqui desde que a gente começou o canal, né gente? E ela vende pelo site e pelo WhatsApp. Eu vou deixar passando aqui pra vocês na telinha, tá? A loja fica em Sorocaba, então chega super rapidinho. Pra mim chegou de um dia pro outro. As minhas escolhas foram esses dois e ela me mandou aquele ali de surpresa que eu fiquei... Sim, foi o que eu mais gostei. Eu tinha gostado mais desse. A hora que eu vi aquele de gato, né gente? Não tem nem o que falar, né? Eu vou deixar todos os links dos tecidos aqui embaixo no box de informação pra quem quiser comprar, tá? Se você ficar com alguma dúvida, é só mandar pelo WhatsApp que ela responde vocês na hora, tá? Vou mostrar tecido por tecido e vou pedir sugestões pra vocês do que fazer. Tem dois aqui que eu já estou mais ou menos achando... Eu já acho que eu já sei o que eu vou fazer, tá? Mas vamos lá então. Vamos começar por esse tecido que é um two-way. Ele é barrado duplo, ó. Então ele tem esse barrado do gato, tá vendo? Ó, dos dois lados. Olha isso, ó. Ai gente, olha aqui tudo esse tecido. Ai, ele é maravilhoso. E aí, é lógico que a gente tem que usar ele nesse sentido, tá vendo? Ó, por quê? Pra aproveitar os barrados dele, né? Então, não sei, eu tava pensando em fazer um vestido mais desses amplos que está usando agora, olha. Ó, tá vendo? E aproveitar o barrado dele de gato. Dá pra usar assim, olha. Ele tem um pouco de elastano. É um tecido que não é transparente, então você não precisa se preocupar com o fogo. Do outro lado ele é assim. Também, uma camisa também ficaria legal. Só que camisa eu teria que pensar aqui pra mim poder usar os barrados, né? Que é barrado duplo. Uma saia. Olha, uma saia ficaria legal, hein? Ó. Nossa, uma saia com pregas ficaria bem legal, né? Bom, esse daqui eu tô na dúvida. Então, me deixem as sugestões do que vocês acham que eu faço com esse tecido aqui. Ele é encorpado, ele é mais encorpado, tá? E como eu disse, ele tem um pouco de elastano. Olha essa musselina, gente. Olha isso. Ela é transparente, né? Então, essa daqui eu estava pensando em fazer uma camisa um pouco mais alongada, tá? Pra gente usar agora já outono e inverno. Ela é transparente, olha. Então, você pode, se você não gosta de transparência, você pode forrar a parte da frente. Sem problema. Ou pode usar com uma regatinha embaixo, né? E a minha sugestão pra esse tecido é uma camisa. Me digam aí o que vocês acham de fazer uma camisa com essa musselina. Eu nem sei. Ó, ela não tem elastano. Musselina é transparente. Então, se você for fazer um vestido, ficaria maravilhoso também. Mas precisa de fogo, tá vendo? Olha. Porque ele já é um tecido mais transparente, né? Dá pra fazer uma saia. Mas, como eu disse, precisaria forrar. E eu acho que eu queria fazer uma camisa mesmo com ele. Acho que tá... Nossa, super... Nossa, gente. Uma camisa com isso aqui vai ficar maravilhoso. E o próximo e último tecido é essa viscose super encorpada. Gente, ela não é transparente, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, não é transparente. Ela tem um toque maravilhoso. Ela não é aquela viscose que amassa, tá? Ela já é mais encorpada. O que eu pensei em fazer com essa daqui? Eu postei lá no meu... No grupo do WhatsApp. Sugestões lá pras meninas, né? E eu dei duas opções. Eu pensei em fazer a saia de botões. Na verdade, ela tem uma alça, assim. Parece meio que uma salopete, assim, sabe? Pensei em fazer com este tecido aqui, tá? Pras meninas que é lá do grupo do WhatsApp vai saber... Aquela amarela, tá? Vocês vão saber qual que eu tô falando. Eu pensei em fazer com essa viscose aqui que eu acho que vai ficar super legal. Porque é uma viscose encorpada, né? E dá pra usar com uma blusinha preta. Dá pra usar com várias cores de blusa, né? Então, eu acho que vai ficar bem legal. Então, tá aqui, pessoal. Essas foram as minhas escolhas lá da Teodora Tecidos. Como eu disse, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo os tecidos. Então, é isso. Se vocês tiverem sugestões de peças, me manda lá no meu e-mail, fotinho, tá? Que aqui embaixo nos comentários não dá pra deixar. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos e eu espero vocês em um próximo vídeo aonde a gente vai estar fazendo aqui uma dessas peças aqui.